A apreensão foi no quilômetro 195 da BR-364. Esse carro com placas de Porto Velho, Rondônia, foi flagrado durante uma abordagem de rotina. O motorista ficou nervoso e os policiais suspeitaram que algo estava errado com o veículo. Diante disso, nossa equipe decidiu realizar uma fiscalização mais apurada e acabamos encontrando no interior das portas essa substância ilícita. A droga estava escondida nas quatro portas. No total, foram apreendidos 12,5 kg de cloridrato de cocaína e 21 kg de pasta base da mesma droga, avaliada em 4 milhões de reais. Segundo os suspeitos, a droga saiu de Jiparaná, no Mato Grosso, e teria como destino a cidade de Uberlândia. Para fazer esse transporte, eles receberiam cerca de 6 mil reais. Mil reais no momento em que começaram o trajeto e 5 mil reais quando a droga seria entregue. O que chamou a atenção da polícia é que o motorista do carro é advogado e havia uma adolescente que se identificou como namorada de um dos suspeitos. Então, envolvidos tem dois homens e uma adolescente. Ela disse ser namorada de um dos homens, né? E nós fizemos a consulta e o encaminhamento dela vai ser feito para o conselho tutelar. Vai acompanhar o encaminhamento dela, junto com os outros, para a delegacia de polícia civil. O condutor do veículo, no momento da abordagem, ele se identificou como advogado. Nós fizemos a verificação disso, foi confirmado. Fizemos contato, inclusive, com a ordem dos advogados em Jataí para que eles façam acompanhamento dessa ocorrência. As operações de combate ao tráfico vão continuar intensas na região nos próximos dias. É uma das nossas funções, da função da Polícia Rodoviária Federal, é fazer um enfrentamento a esse tipo de crime.